Eu falo a verdade e acho que não tô bem Às vezes só as vezes, só a liberação Chacalho e bolado, só vendo que você é o bem Aí galera, de coração mano A todos vocês que ficaram do começo ao fim da transmissão Nosso muito obrigado As batalhas mano, mais do que nunca precisam de vocês nesse momento É o retorno das batalhas Apoiamos aí a batalha do Coliseu que voltou quarta-feira passada A batalha da Atlântica que foi na terça-feira passada Várias batalhas aqui em São Paulo estão voltando ao normal E cara, o nosso retorno é dia 8 do 11 Domingo, a BDA 4 anos será celebrada no Peruche Na escola de samba do Peruche Esse é o dia e esse é o local Dia 8 do 11, num domingo de novembro Estaremos lá no Peruche Certo mano, com capacitação limitada Ingressos disponíveis a partir de amanhã E galera, serão ingressos limitados Não vamos botar a casa e vamos pedir pra todo mundo se cuidar Só vai entrar quem tiver com precaução de saúde Estamos com o Alvará, o governo liberou Estamos aí fazendo a festa com todas as regulamentações E quero que vocês nos apoiem nesse momento Então família, dia 8 do 11, domingo BDA 4 anos O que que vai ter na BDA 4 anos galera? Duas lutas profissionais de MMA A porrada vai cantar novamente lá no octógono Eu quero ver o pau com medo mesmo Que o bagulho vai ficar louco Certo mano? É, vai levar na maldade Caralho Entra aí mano Entra os caras lá O que vai ver o pau com medo Aqui não, sai fora Aqui não Fora as lutas galera Teremos batalha de breaking mano Três contra três É isso, vai ter batalha de trio mano De breaking mano Uma disputa de três b-boys contra três b-boys E o bagulho vai ser como mano? Inédito também no nosso aniversário Essa atração E vamos ter show Que eu não posso conversar agora sobre isso Não vou dar spoiler sobre show E sobre nenhum trio agora Mas vai ter show musical E vai ter também A famosa batalha de trio Que vocês já sabem Ok família? Então mano Dia 8 do 11 Oi? Tudo isso no jornal E tudo isso vai ser lançado no YouTube No nosso jornal da BDA Tá? Então galera O que eu posso dizer é que dia 8 do 11 Vai ter a batalha de quatro anos Da aldeia E um dia antes Vamos celebrar o futebol dos MCs Certo mano? Um dia antes Vamos ter o futebol dos MCs Filmado, registrado E também vai ser postado no nosso canal Mano A gente quer voltar com tudo Os conteúdos vão voltar milhão Eu quero o geral compartilhando essa notícia Todo mundo que puder agora Já dá esse spoiler aí no Twitter No Facebook No Instagram Avisa geral Dia 8 do 11 BDA quatro anos E ficamos agora com o freestyle dos campeões Tamo junto galera! Aí satisfação aí pra geral Tá aqui pra geral Hoje foi a primeira vez que eu ganho a batalha digital Vocês sabem Pois tal nunca tinha acontecido Mas às vezes acontece E é nessas aí que a gente não se entristece Foi mentando meu freestyle Fazia muito tempo E eu não volava na rua Não chegava com um movimento Tô com saudade da vibe da vita Pra aquela batalha que não deixa nós jogar toalha Pra vocês verem que é tanto tempo longe que eu até trago Pelo amor de Deus, Tupic, o mascavo que já foi usado e foi jogado fora Mas desse jeito, mano, a gente faz a rima sempre que é da hora Que na hora a gente moda e nunca vai perder tempo Pois com a menosada nós nasceu pra ser exemplo Então não tenho muita coisa a falar, mas tenho muita a dizer E rima é a coisa que eu sei fazer, então sai, natural Acontece tipo Messi, com certeza O nível aqui nunca desce, mas tamo conquistando o nosso espaço É, com aquela boca de vários cabaços Que falou que o movimento não ia crescer Então pega aí, toma grana e paga pra ver Então vai ser o cachê dos MC que vai dar o retorno Que a gente faz movimento agora que sem transtorno É, acabou o meu fôlego, meu oxigênio Vou parar agora, sendo um gênio Primeira vez que você é campeão Agora eu digo vice Eu falei de Vasco, da Gama e outra vez fui vice Lembra até que o Japari, a rima incendeia Segunda vez fui vice da batalha da aldeia Meu aproveitamento caiu antes, era 50% Mas tudo bem, agora que eu passo sempre além Porque eu tô rimando igual, logo 100% Fazendo o verso bom, agora eu sei que eu mando bem Não é da hora, é saudade, mas tudo bem, sem problema Eu quero as quarentonas, fugindo das quarentenas Mas sempre fiz então, agora meu irmão Esse gay é da Zona Leste, meu amigo solteirão É um salve pra você A gente faz um verso aqui, nunca treme Mas tudo bem, a gente faz e vai Porque o nosso coração bate na batida do BPM E a gente nunca para que trepe Fazendo o meu verso bom, agora sempre no resto E eu sigo o BPM, agora a gente nunca treme O coração tá batendo no ritmo do boom, bam Satisfação demais, família BBA 215, finalizada E pode contar com a gente, galera Vocês estão perguntando muito aí no chat Vai ser transmitido aqui na Twitch, sim Tá ligado? A BBA 4 Anos vai passar exclusivamente pra vocês Aqui dentro dessa plataforma Então, mano, todo mundo, mano Fica ligeiro Que, mano, amanhã a gente já começa a soltar as paradas Fiquem com Deus Desculpa, liga, agora eu sei que não é hora Fala a verdade, eu acho que não tô bem Às vezes, sozinha, espero essa animação Já paro e bolado, sabendo que você ouve